Música Olá personas, tudo bem com vocês? Hã? Cores Algo realmente complicado de explicar apenas com simples palavras Mas que é muito importante para o dia a dia da maior parte das pessoas que vivem em nossa sociedade A cor em si possui um charme especial Um atributo especial Sempre atraindo o ser humano independente da época E o causando diferentes sensações Cores podem ser utilizadas para representar uma nação Podem ser utilizadas para representar um movimento Podem ser utilizadas para representar um símbolo ou condição E claro, podem ser utilizadas para passar uma emoção e até mesmo uma mensagem junto a isso E um ótimo caso onde isso acontece é Persona 4 Uma obra fantástica sobre a autoaceitação e a fase adolescente da vida Um jogo que utiliza muito bem de suas cores E que é extremamente elogiado por esse fator Então, aproveitando o lançamento da versão definitiva do título para PC Por que não falar um pouco mais sobre Eu sou o presidente desse clube E é hora de falarmos de dois títulos especiais E um pouco sobre as cores vibrantes que trazem vida a eles É claro que estou falando de Persona 4 e Persona 4 The Golden E um pouco mais sobre a autoaceitação e o menos E um pouco mais sobre a autoaceitação e a forma de exemplo Bem, como sempre, estaremos começando pelo básico. Então, Persona 4 é um título da Atlus, dirigido por Katsura Hashino. O game foi lançado originalmente em 2008 para a plataforma Playstation 2. Posteriormente, também possuindo sua versão digital, disponibilizada na Playstation Store para o Playstation 3. E fora essas informações, é importante ressaltar que Persona 4 acabou sendo responsável pelo segundo grande boom da franquia Persona no Ocidente. Consequentemente, também acabou tornando a Atlus mais e mais conhecida fora do Japão. Afinal, o jogo foi um grande sucesso. E com isso, acabou tendo vários spin-offs derivados de seu mundo e personagens. E aqui eu posso citar Persona 4 Dancing, Persona Kill e até mesmo Persona Arena. E isso não é um motivo para reclamação. Já que além da maior parte desses jogos serem excelentes, também há o fato que tudo isso aconteceu para servir de tempo para o time que estava produzindo Persona 5 na época. Mas eu falo um pouquinho melhor sobre isso no vídeo do conturbado desenvolvimento de Persona 5. Que caso você ainda não tenha visto, estará linkado na descrição para assistir após esse vídeo. E, já falando nisso, muitas pessoas se preocupam com esses títulos derivados da série Persona agora que Persona 5 está tendo seu momento de sucesso. Principalmente os fãs saudosistas de Shin Megami Tensei. Mas para essas pessoas, eu tenho um recado. Pelo amor de Deus, para de ser chato. Ansioso! Calma. A Atlus tem três estúdios internos para suas séries. E o segundo desses estúdios é o responsável pela série Persona. Conhecido como Persona Studio. E, assim, meio que ele não produz os títulos da série principal Shin Megami Tensei. Isso fica a cargo do primeiro estúdio interno. Enquanto que o terceiro está criando o que pode vir a ser uma nova explosão da empresa. O Project Refantasy. Mas eu também falo melhor sobre isso e passo todas as informações que temos acerca desse projeto, nesse vídeo aqui. Que, assim como o do desenvolvimento de Persona 5, estará linkado na descrição. E também, já aproveitando a deixa, sobre saudosismo extremo, não se preocupem. O vídeo para saudosistas vai chegar. Ele já está em produção. Mas, retornando ao assunto principal, com o grande sucesso de Persona 4, e também como uma tradição não apenas da Atlus, mas também como tradição da indústria japonesa, Persona 4 The Golden lançou como versão definitiva do jogo Persona 4. Isso, em 2012. Você conhece o TV? Trazendo não apenas algumas mudanças, mas também muitas adições e melhorias. Transformando o jogo de 2008 em um título totalmente diferente, e entregando uma experiência completamente nova. A plataforma decidida para tudo isso acontecer foi o Playstation Vita. Muito adorado pelos japoneses e pela Atlus. Né? E novamente, o jogo foi um sucesso, ganhando notas altíssimas da mídia especializada, e sendo um dos motivos principais para a vida do console portátil. E sem o jogo, mais parece um peso de papel no ocidente. Música Porém, isso aconteceu quando estávamos na época do Playstation 3 E com a vinda da próxima geração Assim como seus antecessores Persona 4 ficou extremamente inacessível Para o público que conheceu a série por meio de Persona 5 Afinal, o título base se encontrava duas gerações atrás E para completar, a Atlus não lança seus títulos para PC Para os ocidentais, a situação foi ainda pior Já que a versão definitiva Qual é a recomendável para ter a melhor experiência com o título Estava presente apenas no Vita Que embora seja um ótimo console E fosse muito forte na Terra do Sol Nascente Não tinha a mesma força para as pessoas de fora E dessa forma, a dificuldade de jogar Persona 4 ou Persona 4 The Golden De maneira legal Foi aumentando mais e mais Felizmente Recentemente, tudo isso mudou Eis que dia 13 de junho de 2020 Persona 4 The Golden é anunciado e lançado para PC Por meio da Steam No valor de 68 reais E aí E aí O que é isso? The chance has been left to fight I don't think that you're going to say But there ain't no other way So step on up to the plate Need to wait What can't settle into the light of life Step on up to the plate Cause it ain't no game It's time to make history Dessa vez com o jogo contendo os gráficos em HD E a opção do jogador decidir entre a dublagem americana ou japonesa Nem é uma surpresa Mas o jogo acabou sendo um sucesso absoluto logo no seu primeiro dia Além de também ser o segundo jogo da Atlus lançado para a plataforma Já que Catherine foi o primeiro E por que eu estou falando tudo isso? Kaichou, para que todas essas informações? A resposta é simples Esse vídeo não serve apenas para se falar sobre as cores de Persona 4 e Persona 4 The Golden Ele também serve para comemorar o lançamento do título definitivo para PC E a maior acessibilidade da série Porque sim, quando um jogo deixa de ser exclusivo e se torna mais acessível Isso não é motivo de tristeza, mas sim de felicidade Como eu sempre digo Agora mais pessoas poderão jogar ao jogo e mais pessoas poderão ter essa experiência incrível Isso leva a você, que gosta tanto de Persona 4 Poder conversar e compartilhar sua experiência com ainda mais pessoas E nisso, todo mundo sai ganhando Contudo, eu quero deixar bem claro que ainda que isso seja muito bom Não é bom de forma alguma ir no Twitter da empresa para incomodar Exigindo o jogo para outras plataformas Ou exigindo por novas informações de um título que atualmente está em desenvolvimento Pedir de maneira moderada Mostrar que você gostaria de tal jogo em determinada plataforma E apoiaria a iniciativa comprando É algo bom Agora, incomodar e comentar sobre isso Em absolutamente tudo Quando sequer tem ligação ao assunto, não São duas coisas completamente diferentes E outra coisa que também é importante ressaltar É que se você quer ver mais títulos da Atlus Possivelmente no PC E gostou dessa iniciativa com Catherine Persona 4 The Golden Tem uma coisa que pode ser feita por sua parte Compre ao jogo e não pirateie Essa é a melhor forma de mostrar apoio E dizer para Atlus que quer mais títulos da série E da empresa para outras plataformas Agora, com tudo isso dito Antes de seguirmos para o assunto Eu só vou dizer uma coisa Esse vídeo não é uma resposta Como o que fiz acerca da canonicidade da série Então, por favor, não espere que eu vá responder críticas vazias Ou sem fundamentos que você vê aos montes na internet Isso seria perda de tempo Aqui eu tratarei sobre as cores do título A Minha Maneira Com um vídeo informativo Que terá o seu início Agora Cores são uma percepção visual Provocada pela ação de um feixe de fóton Sobre células especializadas da retina Que transmitem Através de informação pré-processada Ao nervo óptico Impressões para o sistema nervoso Mas, relaxa Não é sobre isso que falaremos O que importa para o vídeo É que todos saibam O quão importante as cores E sua utilização pode ser Veja bem Atualmente Cor é fundamental Para qualquer meio artístico visual Seja pintura Escultura Arquitetura Moda Cerâmica Artes gráficas Fotografia Cinema Jogos E etc As cores quais estão sendo utilizadas Em devida obra São capazes de mudarem completamente Ao ambiente E sensação que é transmitida Para o espectador Cor no meio artístico É fundamentalmente Um dos geradores de emoções E sensações Claro Bem antigamente Cores não eram utilizadas Pela falta de capacidade Dos artistas E criadores Em certas mídias Como o cinema O primeiro filme colorido Surgiu ali em 1902 1912 1935 1950 A data específica Não é uma certeza E muito menos O foco desse vídeo Porém Com certeza É impressionante O que eles faziam E como eles passavam O que queriam Sem utilizar de cores Contudo O caso é que Conforme o tempo passou Possibilidades E avanços Deram oportunidade A mais A forma como você Irá incluir cores Em sua obra atualmente Pode decidir Muita coisa E é algo Extremamente Significativo A cor Pode ser utilizada Para passar uma mensagem Em uma cena Em específico Pode ser utilizada Com o intuito De ter um significado Para determinado personagem E sua motivação Personalidade Ou cargo Pode ser utilizada Para destacar E trazer à tona Uma beleza sem igual Pode até mesmo Ser um símbolo Para a temática E foco central Daquilo que se está criando Afinal O que seria Do último filme De Persona 3 Na primeira metade Se ele não tivesse Aquela paleta de cores Que transita Do azul ao cinza Mostrando toda Melancolia Falta de esperança E depressão O que seria Dos belíssimos Pores de sol Do Red Dead Redemption 2 Sem o amarelo Que contrasta Com o verde e marrom Da paisagem E claro O que seria De Persona 4 E Persona 4 The Golden Sem suas cores vibrantes Que retratam Juventude Ansiedade E alegria Não é novidade Mas para falarmos Mas para falarmos De Persona 4 E suas cores Obviamente Será preciso citar Bastante O responsável Pela escolha De cores E aquele que pensou Em como Elas seriam Utilizadas E estou falando Do diretor de arte Da série Persona Que consequentemente Foi o diretor de arte De Persona 4 Shigenori Soeshima E para começar a falar Sobre isso Em grande estilo Momento Curiosidade Então Toca aí Extra Time Para aqueles que pensam Que Persona Foi muito inspirado Em Jojo Principalmente Em sua arte Isso Não é verdade Ao menos Não nos jogos Modernos Soeshima Já afirmou Em entrevistas Que quando começou A trabalhar Na série Persona E Jojo Existiam como Entidades Totalmente Separadas Então Quando ele assumiu O cargo De diretor de arte Servindo como Um dos pilares De desenvolvimento Da série Ele Nunca comparou As duas obras Ou sentiu Proximidade Vinda delas Ainda que ele Elogiu O estilo artístico Do Hirohiko Araki Qual ele descreveu Como Muito único E fascinante Soeshima Afirmou Com todas As letras Que acredita Não ter recebido Nenhuma influência Direta de Jojo Eu só queria Trazer Essa curiosidade Então Agora Retornando Para o vídeo Uh A partir de Persona 3 Quando Shigenori Soeshima Entrou como Diretor de arte Da série E Katsura Hashino Como diretor A parte artística De Persona Passou a ter Uma tensão Absurda E minuciosa Em detalhes Um grande Exemplo disso Qual pode ser Utilizado aqui São os personagens De suas vestimentas Então Vamos usar os fones De ouvido Dos personagens Da franquia Como exemplo Em Persona 3 O protagonista Makoto Yuki Utiliza de fones De ouvido E o motivo Para isso É uma união Do foco E tema De seu jogo Os fones No protagonista De Persona 3 São utilizados Para representar O desejo Do personagem Se afastar Enquanto isso Yosuke De Persona 4 Título Que trata Da juventude E tem o personagem Como um símbolo Da modernidade Cidade Grande Usa fones De ouvido Para representar O senso De moda Estética E o que era Popular Na época Afinal E Yosuke Como um personagem Que veio Da cidade Grande Acabava Sempre estando Em contato Com o que Era popular Então Por esse motivo O personagem Utilizar de fones De ouvido Serve muito Para representar Isso Em Persona 4 Por fim Futaba Sakura De Persona 5 Utiliza de fones Por um motivo Totalmente Diferente Dos personagens Anteriores Enquanto Yuki E Yosuke Utilizavam fones Que conversavam Com os personagens E tema Presente Dentro do jogo Futaba Sakura Utiliza de fones Pois aquilo Representa Muito De sua Personalidade Muito Da própria Personagem E isso tudo Sobre os fones De ouvido Nos personagens Da série É uma coisa Simples É um detalhe Mas é um detalhe Muito legal E que agrega Dentro do jogo E com esses Detalhes Minimos Tendo destaque Na arte Dos jogos O mesmo Aconteceu Com as cores Presentes Nos títulos Fosse no menu Nas artes Promocionais Ou até mesmo Em game A partir de Persona 3 Com a entrada De Soejima Como diretor De arte Todo jogo Tinha uma cor Para representar A obra E os temas Abordados Nela Inclusive Catherine Também tem Sua cor Ou Suas cores Até mesmo Persona 1 E Persona 2 Ganharam Suas cores Embora Elas não Conversem Muito Diretamente Com a narrativa E mensagem Dos games Ao menos Não que eu saiba E devido a isso As cores Não apenas Se tornaram Uma tradição Como também Um ponto Muito importante Para a temática De cada jogo Da série Persona Claro É importante Também citar Que provavelmente Katsura Hashino Como diretor Também teve Sua parcela De importância E contribuiu Para o processo Criativo Junto do Soejima Nesse ponto Porém Quando falamos De cor E como a arte Sustenta Tanto o estilo Quanto a narrativa De Persona Visualmente A maior parte Dos créditos Vão Para Soejima Inclusive O mesmo Já comentou Que Diferente Da responsabilidade De criar Designs Para personagens O diretor De arte Pensa na arte Do jogo Como um todo Já que Cada ponto Ali presente Será construído Com base Na sua visão Artística E para Soejima O processo Para ter tal capacidade Inicialmente Acabou sendo Um pouco Complicado Quando assumiu A série Em Persona 3 Afinal Ele estava Com uma série Relativamente Famosa Em mãos Ao mesmo tempo Que se encontrava Na sombra De Kaneko Qual foi Seu mentor E Kazuma Kaneko Não apenas É uma pessoa Com um estilo De arte Muito único Como também Moldou Muito De Megami Tensei Nos jogos Então Shigenor Soejima Trabalhando Como seu assistente Por um longo Período De tempo Entrou em Conflito Agora Que Eu estou Com essa série Em mãos Eu devo Tentar Reproduzir O estilo Do Kaneko Reproduzir Aquele estilo Tão característico Que moldou E começou A série Com essas dúvidas Foi preciso Soejima Perceber Que não Deveria Imitar O estilo De seu mestre Pelo contrário Ele deveria Explorar E criar Seu próprio Estilo É aquilo É uma nova fase It's your turn É hora de mostrar Sua visão Artística Acerca da série Dessa forma Persona 3 Acabou já mostrando Um pouco disso E do crescimento De Shigenor Soejima Como artista E para Persona 4 Pelo artista Já ter entendido Isso O processo Foi mais tranquilo Com exceção Da pressão Que continuou A crescer Mais e mais Isso porque Persona 3 Foi o grande Boom Da série E da Atlus Para o ocidente Mas fato é Que desde o início De seu trabalho Como diretor de arte Em toda essa jornada De auto compreensão E descobertas Soejima Não apenas mostrou O quanto é talentoso Como artista Como também mostrou O quanto as cores São importantes E é aqui Onde mora o motivo Para isso ser Tão chamativo Nos títulos modernos Da série Persona Para Shigenor Soejima O que causa Impressão mais forte Nas pessoas Não são palavras E muito menos formas Mas sim As cores E também Eu acho que Dá pra dizer Que isso não se restringe A Persona Ou Shigenori Soejima Embora Tenha um destaque maior Aqui Quantos mangás Ou animações Não ressaltam A importância Das cores E seus significados Sakura Soejima Mostra que a escolha E o objetivo De vida De uma pessoa Pode ser definido Por uma cor Shigatsu Wakiminou Soa Enaltece o fato Que quando uma pessoa Se apaixona A vida E a forma Da pessoa Enxergar o mundo Ganha cor Cores Trazem vida E não apenas A obras de ficção Mas também Para o ser humano Que a experiencia Persona 4 Muitas vezes É criticado Pelas suas cores É muito fácil Você encontrar Argumentos Falhos e vazios Do tipo Esse jogo É colorido demais Logo Ele é ruim E como crítica Ao ser dito Dessa forma Isso não apenas É vazio Como pode ser Facilmente Contra argumentado Porém Eu entendo A pessoa não gostar Afinal Gosto é gosto Contudo Certamente O correto Seria dizer Que todas Essas cores Trazem vida Para o jogo Logo Esse é um dos fatores Que o torna Ótimo E único As cores Engrandecem Persona 4 E Persona 4 The Golden E bem Depois de tudo Que eu disse Aqui hoje Deve ter ficado Bem claro Que a cor É um elemento Indissociável Do nosso cotidiano Ela exerce Importância Essencial Nas artes Visuais Sem o azul De Persona 3 Não teríamos Toda a atmosfera E mensagem Que temos ali Algo faltaria E esse algo Seria a cor Fria e depressiva Que toma conta Dos menus Ambientes E etc Da mesma forma Que sem o vermelho Gritante A raiva e ânsia Pela liberdade Não existiria Em Persona 5 Da forma Que ela é imposta Sobre o jogador E é claro Que o mesmo Acontece Em Persona 4 Persona 4 Por mais que Traga momentos Para baixo E situações Extremamente Desesperadoras E sombrias Não está Falando Sobre isso O jogo Usa elementos Fantasiosos Sombrios Para contribuir E acrescentar A sua narrativa Para deixá-la Mais interessante Contudo O foco É na mensagem Que eles querem Passar ali Na vida Que você está Tendo E situações Acerca de seus Amigos Persona 4 É sobre Como os laços Se formam É como Sobre jovens Conseguem aceitar A si mesmo Da forma Que são É como A fase Jovem da vida Pode ser repleta De uma alegria Calorosa E nada Retrataria Mais bem Tal sentimento Que a brilhante Ardente E ofuscante Predominância Da cor amarela Já que Embora tenhamos Laranja De maneira secundária Persona 4 Majoritariamente É composto Pelo amarelo Um amarelo Ofuscante Caloroso Que simboliza E conversa Com o significado De amizade E emoção Ao mesmo tempo Que também Representa Medo E ansiedade Mas principalmente Felicidade Felicidade Qual é um dos Significados Do amarelo No japão De acordo Com o próprio Shigenori Soejima Além disso Não podemos Esquecer Persona 4 Continua O tratamento Psicológico Iniciado Em Persona 3 Então A cor fria Presente em Persona 3 Guiava a nós jogadores Nos levando a busca Pela luz Enquanto saíamos Do fundo do poço A cor calorosa E brilhante De Persona 4 Mostra que é hora De aceitarmos A nós mesmos Da forma como somos Para que assim Seja possível Aproveitarmos Da nossa juventude E sermos felizes Independente Das nossas diferenças E claro Para que futuramente Também seja possível Buscarmos a liberdade Enquanto Reafirmamos Nossa individualidade E existência Perante a sociedade Mas isso é assunto Para outro vídeo Quando formos falar Do AK O vermelho O fato é que Persona 4 sem cores Apagado e sombrio Não existiria Da forma que ele é E por mais que agradasse Aos Ed Boys Não seria o mesmo Talvez Sequer fosse um bom jogo Ele apenas Se tornaria um jogo Sem personalidade E mensagem Um jogo Vazio E o caminho Até Persona 5 Não existiria Querendo ou não O amarelo Acrescenta as experiências Tanto as experiências De combate Quanto a experiência Do simples ato De apertar start E ficar decidindo O que fará seguir Com o belo E charmoso Menu do jogo Muito mais Do que isso O amarelo Contribui Para os dias Que você aproveita E vivencia Em Naba Contribui Para os laços Familiares E laços De amizade Que você constrói Naquela pequena cidade Contribui Até mesmo Para uma mundana Viagem à praia Que ao mesmo tempo Que o fará se lembrar Do Kandi Coberto com algas Também o recordará Da forte e ofuscante Luz do sol Banhando sua pele Com um leve tom amarelo Que representa Juventude E momentos de união Que você teve Por um ano inteiro Com amigos ali Um ano Em que você passou Sorrindo E ajudando pessoas A aceitarem Quem elas realmente são Um ano Refletindo como Cada um pode viver E aceitar Que ninguém é igual Todos somos diferentes Contendo um lado Sombrio e negativo E isso Não é motivo De tristeza Mas sim De felicidade E alegria Pois quando você Aceita a verdade E se desfaz Dos seus óculos Dando adeus As mentiras E ilusões Você finalmente Percebe que Após a névoa Se dissipar O que sobra É uma rajada Estonteante De cores vibrantes Que marcarão Sua vida Para sempre E nessa rajada O amarelo Com certeza Se destaca O amarelo Esse mundo era um lugar que estava aqui. Aqui é o mundo do mundo. A CIDADE NO BRASIL Claro que antes de finalizar o vídeo, eu tenho que dizer que toda essa magia qual eu comentei aqui, que foi entregue para nós em forma de jogo, só foi possível, obviamente, devido a presença de ótimos designers do Persona Studio. E a união de um diretor e diretor de arte super competentes e talentosos. E não somente aqui, Persona 5 também. E Persona 3 também. Mas principalmente Persona 4 e Persona 5. Isso porque amarelo e vermelho são cores extremamente complicadas de se trabalhar e utilizar em designs de forma que não fique incômodo ou extremamente feio. E surpreendentemente, eles conseguem utilizar de um amarelo extremamente brilhante e um vermelho muito gritante na sua cara para criar belos menus, HUD, artes e etc. É algo impressionante de uma forma que eu não consigo explicar. Sequer parece real, na verdade. Eu até hoje fico impressionado quando eu vejo jogando. Então, parabéns para o Persona Studio e seus desenvolvedores espetaculares. Mais do que parabéns. Muito obrigado por nos entregarem algumas das melhores experiências da indústria de jogos. Muito obrigado por Persona 4 e Persona 4 The Golden. Um título fantástico que agora também está disponível para aqueles que jogam no PC. Bem, infelizmente o vídeo está chegando ao fim. Eu agradeço do fundo do coração a todos que assistiram e espero que tenham gostado. Esse vídeo foi feito com um carinho em forma de demonstrar um pouco de toda a magia presente nas cores de Persona 4 e Persona 4 The Golden. É triste, mas ele é um dos títulos da Atlus que muitas vezes é subestimado. Mas ele é um jogo espetacular. E quando ele lançou para a PC, eu sabia que tinha de comemorar de alguma forma. Por isso, eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês. Claro, agora eu espero que vocês possam me ajudar compartilhando ao vídeo de todas as formas possíveis que conseguirem. Afinal, isso me ajuda demais. Então, mostra e manda o vídeo para o seu amigo, para conhecidos, para grupos e até mesmo youtubers ou podcasters maiores. Também ajude ao canal a melhorar com sua opinião. Deixe seu gostei ou não gostei e, obviamente, um comentário. E falando em comentário, eu agradeço de coração as pessoas que comentaram no último vídeo do canal. Então, um obrigado especial para Imperial Octavio, Wellington Silveira, Blue, Só Blue, Pedro Souza e Ren Ren. Vocês são demais. Todos os inscritos daqui são demais. E moram no meu kokoro. Hontoni arigatou. Arigatou gozem masu. Se eu continuo produzindo isso aqui, é graças ao apoio de vocês. Então, muito obrigado de verdade. Falando em muito obrigado, eu também queria dizer uma coisa. Eu tenho que agradecer muito, porque no dia que eu estou gravando isso, o canal acabou de atingir os 500 inscritos. E... Uou! Uou! Eu não sei como reagir, eu não sei como agradecer. Eu estou gravando esse trecho sem roteiro. Eu só fico imensamente feliz e agradeço do fundo do coração. Eu quero falar melhor sobre isso em live, quando ter a próxima live. Mas eu agradeço a todos que ajudaram e contribuíram para isso acontecer. Eu não imaginava chegar nos 500 inscritos. Então, obrigado. De verdade. Fora isso, para esse ano eu tinha dois grandes projetos. Eu tenho dois grandes projetos. Um foi o vídeo do desenvolvimento de Persona 5 The Royal. O outro vai ser um vídeo meio que The Game Awards, só que do Catarse Club, para o final do ano. Então, eu quero poder fazer. Mas eu falo melhor sobre isso na próxima live também. E para o próximo ano, também terá um grande projeto de vídeo mega especial para comemorar os 25 anos de Persona. Então, eu espero que eu possa entregar esses conteúdos o melhor possível para vocês. Para não só fazer o que eu gosto, mas também agradecer o apoio que vocês dão e como vocês ajudam. E agora, rumo a mil inscritos. Por hora, eu me despeço por aqui. Mas domingo que vem, estarei de volta. Seja com um vídeo ou com uma live para conversar. Como sempre, eu sou o presidente desse clube. E espero ver a todos nos próximos vídeos e próximas lives. Todo domingo, aqui no Catarse Club. Tchau, tchau.